Música Ao amanhecer o dia, liguei minha televisão Fomentava uma tragédia, que abalou toda a nação Tinha muita gente ferida, e morta jogada no chão Um grande som de ambulância, e um cheiro de fumaça no ar Boa de assassina, eu ouvi o povo gritar Boa de assassina, sem fama de vidas Abrando feridas, tão difícil de cicatrizar Boa de assassina, tem um beijo da morte Eles não se deram sorte, e o rei mesmo escapar E hoje está a saudade, de quem não vai mais voltar Somente a despeja, seja na sombra este lugar Todos os sonhos se interrompidos, sepultados e divididos E a saudade dos amores, que foram destruídos Somente a saudade ficará Boa de assassina, sem fama de vidas Abrando feridas, tão difícil de cicatrizar Boa de assassina, tem um beijo da morte Eles não se deram sorte, e o rei mesmo escapar Boa de assassina, tem um beijo da morte Abrando feridas, e o rei mesmo escapar Boa de assassina, tem um beijo da morte Boa de assassina, tem um beijo da morte E não se deram sorte, e o rei mesmo escapar Vem aí mesmo, sempre é muito incapaz Vem aí